Na correria do dia a dia, muitas pessoas têm problemas para dormir, a famosa insônia, ok? E através de algumas técnicas do yoga, você consegue melhorar o seu sono, melhorar a qualidade do seu sono. Vamos ver com a professora Karen. Boa tarde, Karen! Corpo e Movimento. Oferecimento. Centro de Especialidades Higienópolis. Uma clínica médica completa em Presidente Prudente. Terroa Beauty. A beleza em sua essência. Clínica Sampou. Odontologia Estética. Cardiovida. A sua saúde é a nossa prioridade em Presidente Prudente. Olá, Maíta. Olá a todos que estão nos assistindo. Satisfação enorme em estar aqui para apresentar para vocês Yoga para Melhorar o Seu Sono. Sabe quando você se deita para dormir e demora para pegar no sono? Ou às vezes até dorme e não consegue descansar. Acorda no outro dia mais cansado ainda. Ou às vezes no meio da madrugada acorda e demora para voltar a dormir novamente. Essas posturas vão ajudar você a acionar o seu sistema nervoso parasimpático. Que é aquele que induz o seu sono ao relaxamento. Então vem comigo. Então nós vamos começar flexionando o joelho direito aqui. E eu aproximo mais próximo do pubis o pé direito. E eu estou aqui usando almofadões de Yoga. Porém em casa você pode usar os seus próprios travesseiros. Essas posturas você pode fazer tudo na cama. Então vou colocar aqui dois almofadões. E a partir daqui eu abro o peito, respiro. E só apoiar uma mãozinha sobre a outra. Apoie a testa e relaxa. Respira grande. Solta o ar devagar. Posso permanecer nessa postura por cinco a oito respirações. Nós vamos fazer para o outro lado. Novamente, abro bem o peito. Faz um travesseirinho com as mãos. E apoie a testa. Nessa próxima postura, nós vamos afastar os joelhos. Um pouquinho além da largura do quadril. E eu vou sentar lá nos meus calcanhares. Unindo os dedões do pé. Eu vou novamente com o meu travesseiro. Ou um almofadão. E caminho as mãos para frente. Relaxa bem as costas. Relaxa os ombros. Apoie a testa. E com isso, a gente relaxa o maxilar. Relaxa o ponto entre as sobrancelhas. Suaviza. Afrouxa. E amolece. Nessa próxima postura, nós vamos deitar com as pernas para cima. Isso você pode fazer na cabeceira da cama, por exemplo. O mais importante é você estender a parte de trás do joelho. Então, talvez, para isso, você tenha que se afastar um pouco da parede. Até que os seus joelhos se estendam. E você consiga manter o seu quadril apoiado no solo. Posso permanecer aqui. Por cinco minutos. Relaxando. Respirando profundo. Nessa próxima postura, eu estou fazendo aqui os pezinhos de borboleta, unindo o solo do pé com o solo do pé. Eu coloquei aqui dois almofadões, um de cada lado, que também pode ser dois travesseiros, para ajudar a relaxar um pouquinho mais a virilha. E por aqui, a gente também permanece de cinco a dez minutos, respirando profundamente. Inspira grande. E solta o ar pelas narinas. Espero que vocês tenham conseguido descansar e relaxar. Mas calma aí, gente. Espera acabar o programa, hein? Muito obrigada, Maíta, pela participação. Tchau. 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 Tchau.